Atenção, o pai falou com a nossa equipe, mas até então ele não se dizia assassino e nem a polícia nessa altura, quando a gente entrevistou ele, sabia que ele era assassino da própria filha. Olha o cara de pau falando na entrevista aí. Ela levantou, cortou o pãozinho, tomou o cafezinho dela como é normal, penteou o cabelo, se arrumou e falou pra mim, pai, eu vou aqui. Falei, Giovanna, você vai de onde? Eu vou aqui rapidinho e já volto. Como ela falava antes pra nós, ela falava sempre pra nós. Eu vou aqui e já venho, vinha rápido, só que dessa vez ela foi e não voltou mais. Aí começou a demorar, eu fiz o quê? Já perguntei pras amiguinhas se tinha visto? Não, não tinha visto. Fui na minha tia, minha tia também não estava com ela. Aí eu comprei um miojo pra ela comer, que ela gosta de comer miojinho, deixei aqui cozinhando e saí na captura dela, na minha lua, o dia todo atrás dela. Não tem paz, não tem como você comer, você não bebe, você não dorme. Você fica igual um zumbi, sabe? Você não sabe o que você faz mais, não sabe pra onde vai mais, ninguém mais tá dando notícia pra nós. Devido a ter ficado muito em casa, né? Aí o rapaz tava com pressa pra entregar a obra, aí arrumou outra pessoa. Eu fiquei desempregado de novo. Cada dia dói mais. A parte mais dolorosa minha é a parte da noite, né? Que ela ficava junto comigo. E é onde eu não vejo minha filha mais. E de manhã que eu vou trabalhar. Levanto às seis horas, eu olho no quarto dela, não tá mais. É onde que desespera eu. A parte da noite que dói mais de mim. Que ela não tá comigo. É, meu Deus, frieza. Mentiroso frio esse pai. E você vê que ele fala, ah, minha maior dor é que ela não está mais comigo. Talvez, essa dor que ele sentia dela não estar mais, é por conta de que ele abusava dela. Pelo menos essa é uma das hipóteses. Isso, claro, agora vai ter que ser feito um exame no corpo dela, pra saber, né, se realmente ela foi abusada. Ou era abusada pelo próprio pai, né? Agora, eu vou resgatar também a entrevista da mãe. A mãe, claro, ela não teve participação. A polícia descartou a participação da mãe, da adolescente no caso. Mas nós entrevistamos a mãe na época. E talvez a mãe nem sabia que o próprio marido é que estava por trás do sumiço da filha. Bota a mãe falando também. Aí ela foi até o portão. Falou assim, muito obrigado, mãe. Abriu o portão de volta e voltou e me beijou. Falou, mãe, te amo. Eu falei, tá bom, menina, tá bom. Eu também te amo. Dela assim, mas vai, e o dinheiro do busão? Eu falei, vou te dar o dinheiro do busão, o dinheiro pra você assistir o filme e comer alguma coisa na praça pra passar um tempo com as meninas. Ela voltou de novo, me abraçou e me beijou. E saiu. 20 dias e nenhuma notícia. Nem se ela tá bem, se ela tá comendo, se ela tá dormindo. Se ela tá viva, se ela tá morta. Nada. Então, né, você vê, ô Mari, que a mãe fala sobre essa história de despedir da filha. Ainda cabe à polícia solucionar também como que foi. O pai matou a garota fora de casa, levou o corpo pra esconder dentro de casa? Eu acredito que não. Porque se ele mata do lado de fora, ele ia descartar o corpo do lado de fora. Ele não ia descartar dentro da casa. E a mãe? Será que a mãe não percebeu o pai quebrando o piso dentro de casa? Foi um horário que a mãe não estava em casa? Essa história tem muitas questões ainda em aberto que a polícia cabe solucionar. E você, Amanda, fica imbuída aí de estar por dentro das atualizações dessa história? A qualquer momento nós podemos atualizar ainda os pontos de interrogação desse fato que vem chamando a atenção de São Paulo. E você, Amanda, fica imbuída aí de estar por dentro de casa.